Houve um novo pedido de vistas. O relator passou mais de duas horas lendo o relatório dele, mas como o relatório foi modificado, houve esse pedido de vistas, que foi aceito pelo presidente da comissão, o senador Edson Lobão, e a votação ficou adiada para a semana que vem. Nesse novo relatório, o senador Roberto Requião acatou principalmente as sugestões que estavam no projeto do senador Randolfe Rodrigues. Boa tarde, senador. Essas sugestões do senhor são principalmente propostas que foram feitas pelo procurador Rodrigo Janot, não é isso? É na íntegra isso. É a proposta de abuso de autoridade apresentada pelo Ministério Público Federal através do Procurador-Geral da República. Ou seja, melhorou em relação ao texto anterior, mas ainda traz, o substitutivo do senador Requião ainda traz sérias ameaças à atuação, em especial do Ministério Público. O que, por exemplo, senador? O artigo 3º, que dispõe sobre a possibilidade de ação penal privada para o ofendido. Se esse dispositivo hoje estivesse vigendo, seria impossível a Operação Lava Jato chegar nos grandes dirigentes das grandes empreiteiras e desmontar o esquema de corrupção público e privado que foi montado a partir do Estado brasileiro. Porque o artigo 3º traz uma novidade do nosso direito. Diz que a ação penal privada, que hoje é possível só para ofensa, injúria e difamação, passa a ser utilizado também contra algum membro do Ministério Público ou da magistratura. Ou seja, esse artigo 3º inibe a atuação de membros do Ministério Público. Mesmo tendo acatado o projeto do senhor, o senhor acha que ainda vai ter muito debate na próxima reunião e ainda precisa de mudança? Principalmente nesse dispositivo que é o artigo 3º. Eu vou apresentar destaque ao artigo 3º para que seja votado e separado e vamos procurar alterar. Se não ocorrer essa alteração, lamentavelmente votaremos contra o projeto.